Não, eu não acredito que eu vou ter que ir pra tomar a vacina de novo. Quer dizer, a última vez que eu fui tomar a vacina foi ano retrasado, mas o meu que é. Quer saber? Eu vou ser corajosa. Ai, meu Deus, eu vi. Mas por que eu tenho que tomar a vacina? Ai, eu vou ganhar bala se eu não chorar. Ou pirulito ou um balão. Ai, ai. Tô feliz, mas ao mesmo tempo eu tô triste. Mas eu não sei se eu tô feliz ou triste. E agora? Por que eu tô? Viu? Eu vou ver se ela não tá aquela hora. Então vamos trocar. Epa, eu vou me vacinar. Eu gosto de me vacinar até. Que roupa que eu coloco? Não, essa daqui é muito desantiga, sei lá. Não combina comigo. Ai. Esse? Deixa eu ver. Hum, gostei. Essa aqui, esse calção. Não combinou. E esse? Combinou, mas combina melhor com esse. Amei meu look. Vou pôr daqui. Meu pijama. A calça. Aqui. Amei meu look. Agora eu tenho que me trocar no outro sapato, né? Ah, eu gostei desse. Vou fazer esse. Prefiro esse. Prontinho. Agora eu vou fazer minha maquiagemzinha. Vou passar esse batom. Não, não vou passar esse. Não, não vou passar. Por que vai que eu não vou conseguir guardar que nem o outro batilha? Pronto. O que é isso? Não sabe. É pra colocar isso, será? Ah, eu... Não gostei muito. Não combinou comigo. Deixa eu tirar. Vou colocar aqui de novo. Bom. É. É só isso, né? Será que tem alguma roupa aqui? Não. Ai, eu tenho que levar pra escola. Não vou tomar nem. Vou colocar minhas coisas pra ir pra escola agora. Depois eu vou tomar vacina. Não, primeiro eu vou tomar vacina e depois eu vou pra escola. Então, eu vou colocar aqui o meu livro de ciências. Que hoje tem ciências. De língua portuguesa. De matemática. Ah, eu vou levar minha tesoura. Minha cola. É. Estou hoje. Cadê? Não sei. Esse daqui eu vou dar pra minha amiga. Pra minhas amigas. Prontinho. Tô pronta. Ah. Prontou meu lápis. O que vai ser esse simples hoje? Eu acho que já tá tudo pronto. Aham. Puxa. Tá. Aham. Eu vou jogar primeiro um pouquinho, né? Só pra... Credo. Tá. Então, vamos jogar. Vai, vai, vai. É aqui. Depois aqui. Vai, vai, vai. Prontinho. Deixa eu desligar meu... Vou colocar meu fone de ouvido. Ih, ele não tá da cor que eu queria, mas tudo bem. Não, vou tirar. Ah. Eu já vou ficar diferente. Vou pegar meu celular um pouquinho. Porque ainda não tá na hora de eu ir. Eu vou ir às 11 horas. Já são... 9h17. Você vai conseguir sentar, né? Ah. Hum. Eu vou tomar. Eu vou... Eu vou ir lá. É... Ai, tomar vacina. E eu tô com medo. Mas o menos do tempo eu não tô e eu não sei. Eu não sei o que eu tô. Tchau. Adeus. Tá. Corta na hora de eu ir. Mãe, mãe, mamãe, mãe. É... É... Vamos... Então, eu já tô pronta. Vamos, mãe. Eu também fico que roubo, gente. É verdade. Hum... Cadê? É aqui. Oi, moça. É... Tem coisa pra vacinar? Pra vacinação? Ai, não temos. Volte amanhã, terça. Ah, não, mãe. Olha... Tem como fazer essa vacinação agora? Vamos ver. Me siga. Tá bom. Geraldo, tem como fazer vacinação. Geraldo, tem como fazer vacinação? Aqui, Geraldo, o quê? Sua esposa do Geraldo. Mas então, por que você tem o cabelo igual o dele? Olha só. Ela quer se vacinar hoje. Você tá em vaga ou não? Olha... Eu... Deixa eu ver. Ah, temos sim. Que vacinação agora? Amanhã? Qual dia? Agora, moço? É, agora. Tá bom. Vou pegar aqui a vacina. Colocar o remédio. É... Então, pra começar... Você vai sentar no banquinho, tá bom? Agora... Eu vou te vacinar, tá bom? Ai, 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 moço. Ai, ai, ai. Foi. Bom... Então, você está achando tudo bem. Só vou ver tua orelha. Ah, peraí. Tudo certo. É... Pronto. É... E agora? Quer mais alguma coisa e tal? Hum... Não, eu só queria... Ai... Ai, meu braço. Eu só queria... Eu só queria... Mãe, fala pra mim. Eu não consigo... Ai... A gente só que tem isso mesmo. Tchau. Ai, mãe. Está doendo o meu braço agora. Eu vou me balançar um pouquinho aqui, tá? Tá bom, filha. Enquanto isso, eu vou lavando os pratos aqui. Tem um prato aqui. E o teu pai ainda está trabalhando? Acho que sim, não, mãe. Ó. Demora. Pronto, filho. Mas sim, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Fui. Esse foi o vídeo, galera. Espero que você gostou. Eu vou tomar vacina agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.